Senhoras e senhores, membros da Congregação da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, autoridades, formandos, familiares e demais convidados, boa noite. Anunciamos o início da sessão solene da Congregação da Escola de Engenharia para a colação de grau dos formandos dos cursos de graduação em Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Materiais. Destacamos a presença nesta solenidade das seguintes autoridades. Presidente da sessão e diretora da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, professora Zui Maria Magriotes. Secretária da Congregação, Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider. Os membros da Congregação, pró-reitores, diretores de unidades acadêmicas, chefes de departamentos e coordenadores de curso de graduação. Para a instalação desta sessão solene, convidamos a diretora, professora Zui Maria Magriotes. Declaro aberto os trabalhos desta sessão solene para a colação de grau dos formandos dos cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras. E como primeiro ato, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Ouvido do Ipiranga, as magias clássicas, de um povo herói comprado em Tumão, Solta a liberdade em raios públicos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor dessa imbordade, conseguimos conquistar contra o seu fonte. Vem que o Senhor, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, eu ganhada, salve e salve, Brasil nos ouve e tem-se um raio frio, De amor e de esperança, terra aderce, em teu formoso céu e joio e rio, A imagem do cruzeiro esplandece. Chegante pela própria natureza, as velhas fortes, pássaros e do colôsio, Que o teu futuro despeda, salve e ameaça, terra adorada, Que troca as filhas no Brasil, uma pátria amada, Que os filhos deste salve, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música 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 Neste momento, inicia-se o juramento e a outorga de grau. Para requerer, em nome dos demais formandos, a concessão do grau e prestar o juramento, o qual será secundado pelos demais colegas, Convidamos a formanda do curso de Engenharia Civil, Milena Matosinhos Cunha. Boa noite a todos, eu, Milena Matosinhos Cunha, em meu nome e em nome dos formandos do segundo semestre de 2020, presentes nesta sessão solene, Requeiro da presidente da Congregação da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, professora Zui Maria Magriotis, Zui Maria Magriotis, o grau, e convido os colegas para acompanharem-me no juramento. Prometo, no exercício das funções de meu grau, ser fiel na observância dos princípios, da honestidade e da ética profissional, Servindo todo ser humano, sem distinção de classe social ou poder aquisitivo, Jamais atentando contra a dignidade da pessoa humana, buscando o justo e a paz, como resultado final. E, acima de tudo, prometo, defender a liberdade, pois, sem a liberdade, não há profissão que sobreviva, Justiça que se fortaleça e nem paz que se concretize. Eu, assim, prometo. E eu, professora Zui Maria Magriotis, presidente dessa sessão solene, usando das atribuições que me outorga o regimento dessa instituição, defiro o requerido e concedo aos formandos o título de bacharel em Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Engenharia de Materiais, para que gozeis das prerrogativas e direitos que a lei do país vos confere. Estão formados. Parabéns. Senhoras e senhores, o que tornam-se profissionais em suas respectivas áreas e a Universidade Federal de Lavras os parabeniza. Convidamos para fazer o uso da palavra, em nome dos demais formandos, a oradora oficial da turma, bacharel em Engenharia de Materiais, Laura Valácio de Carvalho. Boa noite. Cara diretora da Escola de Engenharia da UFLA, caros professores, pais, irmãos, familiares, amigos e, especialmente, caros colegas de engenharia. É uma honra falar em nome de pessoas tão importantes para o futuro desse país. Enfim, chegamos ao fim. A UFLA com certeza vai deixar saudades e espero de todo o coração que hoje não seja um adeus, mas um até logo. Esses anos voaram ao mesmo passo em que vivemos dias intermináveis. O mamute era imenso, ao mesmo passo em que era apertado. A fila do R.U. era uma tristeza, mas vivia cheia, mesmo quando era o cordeiro. E quem nunca ficou perdido entre os pavilhões, a ponto de procurar o famoso e invisível PV7. Quem nunca dormiu na biblioteca, chorou de desespero, dançou no palquinho e fora dele. Dormiu na grama, tomou aquele café, economizou para comprar aqueles docinhos. Mudou de opinião, mudou de amigos, mudou de rolê. Quem nunca pensou em desistir por causa daquela matéria, ou por causa dos velhos medos. Era prova, sub, trabalho, relatório, laboratório, empresa júnior, núcleo de estudos, atlética, estágio, greve e pandemia. Esses anos, que voaram ao mesmo passo em que dias eram intermináveis, foram uma mistura extraordinária de experiências, sentimentos e crescimento. Gostaria de propor um exercício. Gostaria que todos se lembrassem do primeiro dia de aula. Da despedida de casa. Das coisas que pensávamos, provavelmente com um pouco mais de cabelo e menos marcas de expressão. Agora, gostaria que se olhassem no espelho. O reflexo desse espelho diz com toda a veemência. Você cresceu. Você conseguiu ir mais longe do que imaginava naquele primeiro dia de aula. Acho que o meu papel nessa noite é dizer a vocês que não foi fácil, mas que também não foi sorte. Entrar em engenharia é uma coisa, mas formar é outra bem diferente. Só quem chorou para tirar 60 sabe quanto ele vale um 100. Mas nós conseguimos. Nós, no plural. Se hoje podemos ostentar nossos diplomas, é porque existiram pessoas que lutaram por nós e lutaram ao nosso lado. Pais, avós, amigos, namorados e namoradas. Vocês fortaleceram nossos caminhos, nossas decisões. Essa noite só está acontecendo porque um dia sonhamos juntos. E quando não parecia ter solução, vocês trouxeram à luz. E por falar em luz, como não falar nos singulares doutores, mestres e PHDs que nos aturam há 5, 6, 7 anos. Caros professores, vocês nos deram o maior motivo para sonhar. O conhecimento. Com ele, tudo é possível. Não se trata mais de um sonho. Agora pode ser real e carregar a nossa assinatura. E o melhor é que o conhecimento não pode ser deletado e nem mesmo cobrado imposto. Vamos sentir saudades porque vocês não marcaram apenas nossas mentes, mas nossos corações e as nossas memórias. Caros amigos engenheiros, agora é a nossa vez de fazer história. E quem sabe, mudá-la. Tenho certeza que seremos capazes de construir pontes sobre qualquer desafio que a vida traga. E que nossos resultados serão melhores se abraçarmos quem estiver ao nosso redor. Afinal, temos que construir pontes, jamais barreiras. Nessa noite, recebemos muito mais do que um título. Recebemos uma missão. Como alunos egressos da Universidade Federal de Lavras, devemos levar os valores aprendidos fora da sala de aula, como inclusão, respeito ao meio ambiente e às diversidades. Desejo a todos muito sucesso, um caloroso abraço e parabéns. Convidamos a todos para assistirem a um vídeo com a mensagem do reitor da Universidade Federal de Lavras, professor João Crisóstomo de Rezende Júnior. Apresados formandos, inicialmente gostaria de parabenizar cada um de vocês por terem vencido essa batalha, que é a conclusão de um curso superior. Entretanto, a luta da vida vai muito acima de um diploma de curso superior. Então, a luta de vocês, tanto no campo pessoal quanto no campo profissional, necessariamente tem que ser pautada no respeito com o próximo, principalmente com aqueles que não tiveram a mesma oportunidade de vocês e que contribuíram e financiaram vocês aqui pagando seus impostos. O Brasil é um país de extremas desigualdades. Só conseguiremos vencer isso com a educação, com o conhecimento e com a ciência. Então, façam valer o que nós, durante esse tempo que estiveram aqui, tentamos dar para vocês. Uma formação de qualidade e também os valores necessários para que você possa cumprir a sua vida com ética, com persistência e, principalmente, com amor ao próximo. Então, desejo a todos e todas muitas felicidades e que vocês realmente sejam um fator de mudança, um fator de desenvolvimento para a região de vocês, para esse país tão desigual e para o mundo. Grande abraço. Convidamos a presidente da sessão, professora Zui Maria Magriotes, para o seu pronunciamento. Prezados membros da Congregação da Escola de Engenharia, demais autoridades, prezados formandos dos cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia Química, prezados pais e familiares. Boa noite. Esse evento tem um significado especial, pois, além de conferir grau para 89 novos engenheiros, será a primeira colação de grau da Escola de Engenharia. Como muitos já sabem, em maio de 2020, a UFRE iniciou o processo de reestruturação organizacional, deixando o modelo de departamentos, um sistema administrativo, centralizado e verticalizado, e adotando o modelo de unidades acadêmicas, ou seja, escolas, faculdades e institutos. Um sistema administrativo descentralizado e horizontalizado. Assim, foram criadas oito unidades acadêmicas, sendo a Escola de Engenharia uma delas. A Escola de Engenharia é composta por cinco departamentos, o Departamento de Automática, Departamento de Engenharia Agrícola, Departamento de Engenharia Ambiental, Departamento de Engenharia e Departamento de Recursos Hídricos. E está sob sua responsabilidade a oferta dos cursos de graduação em Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Materiais, Engenharia Mecânica e Engenharia Química, além da oferta de seis programas de pós-graduação. Prezado Formandos, hoje vocês estão fazendo história. A turma de Formandos do segundo semestre de 2020 entrará para a história da Escola de Engenharia e da UFLA, como sendo a primeira turma de Formandos da Escola de Engenharia. Isto é motivo de muito orgulho. Sinto-me honrada por presidir essa primeira sessão solene de colação de grau da Escola de Engenharia. E gostaria de agradecer a todos que fizeram, por que esse momento pudesse acontecer. Os coordenadores dos cursos dizelaram para a excelência de suas formações os chefes de departamentos, docentes, técnicos administrativos, tanto do quadro da UFLA como dos terceirizados, a coordenadora da coordenadoria de secretaria integrada, Josiane Auxiliadora Lacerda Schneider e sua equipe, a coordenadora da coordenadoria de gestão estratégica, Juliana Mesquita Botelho e sua equipe, a equipe da coordenadoria de cerimonial, seus pais e também o povo brasileiro, que com pagamento de impostos financiam as universidades públicas. Prezados pais, quanta coisa não deve estar passando na cabeça de vocês nesse momento. Que felicidade ver uma conquista de seus filhos. É muito gratificante ver nossas crianças se tornarem excelentes profissionais e, principalmente, seres humanos éticos de caráter e de respeito. Sentimento de dever cumprido e tenho certeza de que seus filhos não estariam aqui hoje se não fossem por vocês. Esta conquista também é de vocês. Parabéns. Para a Avenida também, todos os familiares, vocês também fazem parte dessa conquista. Prezados formandos, hoje vocês estão se tornando engenheiros. Mas vocês já pararam para pensar por que escolheram ser engenheiros? Pois, formar em engenharia demanda muita dedicação e superação. É passar finais de semanas e noites estudando cálculo, física, fenômeno de transporte, entre outros pesadelos da engenharia, como falou a oradora da turma. Mas, no final, vale a pena. Pois, surgem profissionais e seres humanos sensacionais. As dificuldades encontradas nos nossos caminhos são apenas uma forma que é da natureza para preparar grandes desafios da nossa vida. Afinal, o que é um engenheiro? A palavra engenheiro possui raiz no latim e é derivada de ingeniare, inventar, e ingênio, que é inteligência. Então, engenheiro é um profissional que aplica o conhecimento científico, matemático e a criatividade para desenvolver soluções para problemas técnicos. Resumindo, o engenheiro é o profissional dos porquês. E talvez isso seja o mais fascinante da nossa profissão. Perguntar e, principalmente, responder os porquês. Ir além do senso comum, fazer o que nunca foi feito. Pois, como já dizia Alessandro Grambel, que também era engenheiro, nunca ande por trias, pois assim só irá até onde os outros já foram. Enfim, podemos reinventar o mundo e como temos precisado disso nesses tempos de pandemia. Construção de hospitais em tempo recorde, equipamentos para fabricação e transporte de vacinas, equipamentos e instrumentos para acompanhar os avanços da tecnologia de informação, equipamentos para garantir a sustentabilidade da agricultura e das indústrias. Enfim, um mundo de inovações. Aprezados formando. A formatura é o final de uma etapa e início de outra. É um momento de sentimentos contraditórios. Alegria da conquista de uma realização profissional, mas também de preocupação quanto à incerteza do futuro. Felicidade da conquista de um sonho e a tristeza por partir. Mas lembre-se, vocês só pararam na estação para trocar de trem para seguir em viagem. É hora de despedidas, mas também de fazer planos, de sonhar. Vocês podem se considerar sonhadores privilegiados, pois a Escola de Engenharia da UFRA lhes deu meios para colocar em prática seus projetos e alcançar seus sonhos. Então, meus caros, sonhem. Não deixe nada atrapalhar a conquista de seus sonhos. Enfrentem os obstáculos, pois, como dizia o Henry Ford, obstáculos são aquelas coisas assustadoras que vemos quando desviamos o foco do nosso objetivo. Não tenham medo de errar. Errar faz parte do nosso aprendizado, pois sempre nos mostra algo que não havíamos pensado. Já dizia Steve Jobs, você pode encarar o erro como uma besteira e ser esquecida, ou como um resultado que aponta uma nova direção. Errar não é fraqueza, nem motivo para desistirmos de nossos sonhos. Nossa maior fraqueza é a desistência. O caminho mais certeiro para o sucesso é sempre tentar apenas mais uma vez. E quem falou isso não fui eu. Foi Tomás Edson, que registrou nada mais de duas mil patentes. Meus caros formandos, gostaria de cumprimentá-los pela formatura, desejando-lhes sucesso na carreira que escolheram, bem como na vida pessoal. Lembrando que, quando pedimos um favor para alguém, devemos retribuir a mais do que recebemos. Assim, a sociedade brasileira permitiu que vocês cursassem em uma universidade pública e de qualidade. Sejam agradecidos. Devolvam muito mais. Sejam excelentes engenheiros, éticos, humanos, generosos, preocupados com o próximo e o meio ambiente. Façam a diferença. O futuro pertence a vocês. Tenham orgulho de ser escola de engenharia, como vocês têm orgulho de ser em UFLA. Para terminar, deixo uma frase de Steve Jobs. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Um grande abraço a todos e boa noite. Passaremos agora ao anúncio do nome dos formandos. Curso Engenharia e Agri-Criatória Bruno Rodrigo Pereira Cláudio de Castro Paulo Abastas David São Silva Ribeiro Diego Eduardo Paulo Lima Lucas Alegre Carvalho Carlos Lucas Cezar Amílica Maria Luísa Oliveira Barbosa Raíl Ferreira 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 Alves Talisson Soares Ferreira Curso de Engenharia Ambiental Escaritário Carolina 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 Maria Castro de Sousa Cassiano Ronaldo Meirelles de Paula Clarissa de Flores Érica Tocuda Fernanda Fágua Queiroga Gabriela Cristina da Rocha Isabela 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 Jonathan Faria Carina Aparecida Letícia Silvio da Silva Oliveira Marilene Carvalho Miriane Anilson Otávio Silva Diniz Pedro Eduardo Dias Magó Dota Estefane Moreira Altau Tiago Ademar Marcos Mendes Virgínia Domingos Anilson Curso de Engenharia Língua e Autonomia Alexandre Ladeira de Fruca Alisson Alves Fernandes Ana Paula Valdir de Souza Andrade Amonde Castro Oliveira Gabriel Celzário Gomes Geraldo Domingo de Carvalho Henrique Vilela Avelar João César da Costa Ruma dos Reis Lauro Reis Neto Leonardo Pereira Lucas Abraão Estaduto Sousa Lucas Rodrigues Machasta Matheus Henrique de Pireiro Moreira Michel Henrique Moreira Rodrigo Zanid Moreira Talies Valerio Valerio Vinícius Sofílis do San Santos E William Pique de Souza Engenharia Amanda Amanda Ana Bárbara Rodrigues Tor Ariane Valerio Beadeza Beadeza Vizade Marqueira Breno Mar Mar Bocarte Cassiano Costa Oliveira Cíntia Tabag Diego Pereira Estela Rosa Juliana França Neve Júnior Aparecido Pereira Correia Laura Carbino Boixacha Letícia Zanato Baratti Lucas Alvira Avelinho Lindo Lucas Ferreira Lucas Ferreira Marca Luiz Otávio Marcelo Fernandes Selvar Marina Gontalves Mateus Avelar Milena Maturvinhos Cunha Pamela Maldonis Fiais Rafael Andro E Silva Rodolfo Oliveira Rubens Jesus Pereira Santiago Oliveira Eira Sonia Mendes Engenharia Recânica Caio Silva Pereira Jonas Lima Carvalho Jonas Josafá Carvalho Engenharia Química Ana Carolina Bianca César Bianca Natalia Alves Camila Marval Cavalcão Fabiana Ana de Borges Giovanna Mariana 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 Natalia Engenharia de Materiais Ana Flávia Gustavo Naveira Laura Valar Carvalho Passaremos agora ao anúncio do premiado de mérito a tua M2 e visa a minha formando que tenha o melhor desempenho a vida acadêmica o mérito acadêmico será concedido ao aluno do índice público de graduação da Universidade Federal de Lavras que tenha alcançado maior comparação na análise curricular conforme informes da resolução CEP 372 2019 o vencedor será financiado com a medalha da Universidade Federal de Lavras e com o certificado da mérito acadêmico que serão enviados a cada um da Universidade Nacional por ter se destacado com o melhor desempenho do curso de Engenharia Agrícola receberá a bacharel de Engenharia Agrícola Poliana Perangé por ter se destacado com o melhor desempenho do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária receberá o melhor desempenho do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária Receberá o bacharel de Engenharia de Controle de Autor de Assinação Tales Rosa Alves de Paula Por ter se destacado com o melhor desempenho do curso de Engenharia Civil receberá o bacharel de Engenharia Civil Alejandra de Lata Silvio Por ter se destacado com o melhor desempenho do curso de Engenharia Mecânica receberá o bacharel de Engenharia Mecânica Lucas Enfim de Cunha Pedrosa Por ter se destacado com o melhor desempenho do curso de Engenharia Clínica receberá o bacharel de Engenharia Clínica Giovanna Carabá de Madrad Por ter se destacado com o melhor desempenho do curso de Engenharia de Materiais Receberá o bacharel de Engenharia de Materiais Mariane Apunha Pereira Lembramos os anos de assinar o formulário de presença que foi disponibilizado no chat da sala de formandos no Google Meet O formulário ficará disponível por até 15 minutos após o encerramento desta cerimônia Somente com a confirmação da presença por meio desse formulário o seu nome constará na ata de colação de grau Portanto vocês terão 15 minutos para assinatura do formulário após o encerramento desta sessão Amanhã quinta-feira a partir de meio-dia o formando deverá entrar no CIPAC com seu e-mail institucional e sua senha e assinar a ata da colação de grau Na sexta-feira a partir de 14 horas o certificado e o histórico estarão disponíveis no SIG e o formando deverá fazer o login com seu e-mail institucional e sua senha Tão logo seja liberado pelas autoridades competentes a realização de eventos com maior número de pessoas realizaremos uma colação de grau presencial comemorativa aos formandos de 2022 no campus da Universidade Federal de Lavras para o encerramento desta sessão solene convidamos a presidente da sessão professora Zui Maria Magriotis declaro encerrados os trabalhos desta sessão solene boa noite a todos Tchau